Música Gente, vamos lá. Seguinte, tenho duas boas notícias e uma má notícia. Primeira boa notícia é que eu sou o último palestrante. Acho que isso é uma notícia que, enfim, é recebida com entusiasmo, com alegria por todos. A segunda boa notícia é que eu acabei de passar num concurso público para a UERJ, como professor de História do Direito, o que é algo que me deu muita satisfação. O professor Sérgio Branco também, como vocês podem ver, o apreço que ele tem pela minha disciplina. Mas o que me chama muita atenção, e aí eu estou dando a boa notícia de que passei nesse concurso, fiquei muito feliz, mas o concurso me reintroduziu em um tema que eu achava que já estava superado, que não é a história do direito, que é uma percepção sobre direito autoral, que foi a seguinte. Uma das fases do concurso, depois da prova de escrita, depois da prova de aula, é o concurso de provas e títulos. E, para provar as minhas provas e títulos, eu tive que tirar cópia de todos os artigos e dos livros que eu escrevi nessa minha vida acadêmica até agora. Achei que ia ser a parte mais fácil do concurso, enfim, tirar cópia daquilo que você mesmo produziu. Muito bem. Eu moro em Botafogo. Botafogo, como vocês sabem, é um bairro que antecipa tendências. É o Botasorro, hoje em dia. Enfim, é um bairro pseudo-artístico, que é muito interessante, povoado por hipsters, indies, e que é a ponte mais próxima entre o Rio de Janeiro e Brooklyn, especialmente Williamsburg, e afins. E, enfim, saí para o Botafogo dizendo, ah, nesse bairro tão moderno, certamente vai ser muito fácil tirar cópia desses livros. Saí carregando uma caixa, enfim, não sei porque eu fiz isso na minha vida, mas eu publiquei um pouquinho, e aí saí segurando a caixa, fui na primeira papelaria. E aí o moço da papelaria olhou para a minha caixa de livros e disse assim, isso é muito, eu não vou conseguir tirar cópia disso aqui, não. Vai numa copiadora profissional, que só faz cópia. Falei, claro, que ótima ideia. E aí eu fui a uma copiadora profissional, fica ali em Botafogo, na rua São João Batista, cheguei na copiadora profissional com a minha caixa e disse, olha, vocês são uma copiadora profissional, eu preciso de velocidade para tirar cópia desses artigos. E o rapaz olhou para mim e disse, a gente não trabalha com livros. Aquilo para mim foi um choque. Como assim vocês não trabalham com livros? Assim, a gente não tira cópia de livros. Falei, vocês tiram cópia do quê, então? Como é que funciona esse negócio? E aí ele me disse, não, porque livro é complicado, porque tem direitos autorais. Estamos falando com a pessoa certa. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o artigo 46 do segundo da Lei nº 9.610, de 1998. E, enfim, foi muito interessante, eu tive uma conversa muito boa com o gerente da copiadora, na qual ele me explicou que os avisos de direitos autorais que são publicados nos livros, dizem que é proibida a cópia integral ou parcial daquela obra. E, para não gerar, para quem está no balcão, a decisão potencialmente ilícita de gerar uma cópia, ainda que parcial, de livros, a copiadora tomou a decisão radical que é não copiamos livros. Enfim, eu expliquei para ele que isso era um absurdo completo, enfim, mas acho que eu não fui convincente o suficiente. Eu também estava com pouco tempo, resolvi melhor buscar outra opção. E aí eu fui uma outra copiadora profissional, na qual cheguei com a caixa já meio desesperançoso. Falei, precisava tirar cópia dessas revistas acadêmicas em que tem os meus artigos, inclusive partes dos meus livros. Nem pedi cópia dos livros inteiros. Primeiro porque eu achei que não precisava para o barema do concurso. o segundo porque eu já sabia que ia dar problema. E foi interessante que eu tive uma outra reação. E foi o seguinte, cópia a gente não pode tirar. Eu falei, ah, lá vai, tudo de novo. Mas a gente pode escanear. Falei, que incrível! Então, vocês podem escanear o que potencialmente é muito mais fácil de você compartilhar uma vez o arquivo digital tendo sido feito. E aí pensei nos concursos do futuro e falei, nossa, brilhante! Vou começar a construir a minha própria biblioteca. Eu serei a minha própria Alexandria. Será incrível! Assim, por favor, vamos escanear tudo. E aí, ao final dessa intensa negociação, eu dei o golpe de mestre, que foi, ao invés, além de escanear, vocês podem fazer uma impressão? Porque a copiadora não copia, mas ela pode imprimir o arquivo digitalizado. Então, isso foi genial, porque, no final das contas, eu consegui ter uma via impressa da minha produção acadêmica. E escaneada. E passei no concurso. Não vai precisar tirar mais cópia. Agora é só você imprimir, para o resto da vida. É. Pode ter o concurso titular, nunca se sabe. É, mas, enfim. E aí, quem quiser, eu também tenho agora, está digitalizado, se vocês precisarem. Enfim, os artigos que eu escrevi aí nesse passado todo. Muito bem. Gastei cinco minutos na minha apresentação preciosa, e agora eu tenho que dar a má notícia. A má notícia é que eu tenho 100 slides. Vamos lá. Sem brincadeira. Vamos lá. A nossa fala hoje, ela é... Enfim, estou brincando. Eu vou passar rapidinho os 100 slides, e o que não for relevante, eu vou pulando aqui e ali. Deixa eu falar sobre direito autoral, tecnologia, proteção, acesso à abertura, interesse público, tudo o que vocês já estão vendo aqui nessa conversa de manhã. A minha fala está baseada no seguinte ponto. Quando a gente discute direitos autorais, a gente discute regulação de um comportamento, regulação de uma conduta. E regulação de um comportamento, regulação de uma conduta, ela pode se dar ou porque a lei assim o determina, ou porque regras de mercado assim impulsionam, ou porque a sociedade faz de uma forma, regras sociais assim levam a gente a agir de uma forma, ou porque a tecnologia permite ou proíbe certo comportamento. Então, na base dessa minha fala, está a noção de que tudo o que a gente faz é um cabo de guerra de quatro pontas, entre lei, tecnologia, mercado, sociedade. Qual força é mais rigorosa? Vamos ver o exemplo da música. Tem um professor de Harvard, que é o William Fisher, terceiro, que publicou um livro chamado Promises to Keep, em 2003. Um livro super legal, para discutir tecnologia, direito e afins. E no Promises to Keep, logo no comecinho, ele começa o livro, na introdução, dizendo de uma palestra que ele deu na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Super bom, quando você pega um livro de Harvard, começa falando de uma palestra que foi dada ali do lado, na Emerge. E aí ele diz assim, olha, em 2000, eu desci lá para o Brasil para falar na Emerge, para uma plateia de juízes, advogados, promotores. E em 2000, foi o ano em que o Napster saiu do ar. O Napster foi, não sei se todo mundo se lembra do Napster, enfim, foi o primeiro programa que a gente usava para baixar música na internet. Aí ele diz, olha, eu fui lá no Rio falar para essa palestra de 350 advogados, 150 juízes, 200 estudantes de direito. Enfim, como a gente sabe, a memória é sentimental. Enfim, eu estava lá, não tinha tanta gente assim, não. Mas, enfim, se o professor Fischer se entende, enfim, está tudo certo. E aí ele pergunta, olha, o pessoal aí usa o Napster? E aí ele diz, metade da palestra, metade da audiência levantou a mão. Foi isso mesmo. Metade das pessoas levantou a mão, dizendo assim, eu uso o Napster. E aí a fala do Fischer, no começo do livro, é para dizer o seguinte, essa era uma plateia de direito. Pessoas formadas em direito. Se metade de uma plateia formada em direito, num local público, eu pergunto, tem um software que permite um monte de ilegalidades. Quem aí usa? E metade da plateia levanta a mão. Alguma coisa? Em 2000. Isso é história do direito. Isso parece algo importante de ser analisado, psicologicamente analisado, como fez o Alan aqui. Bom, isso faz 15 anos. O que aconteceu de 15 anos para cá? Bom, de 15 anos para cá, tem gente dizendo que o CD já era. Enfim, já era por quê? Ah, já era porque apareceram os serviços de você fazer download de arquivos para o seu computador. É verdade. Download de arquivos era o futuro, dizia o Steve Jobs na sua carta de 2007, Photos on Music. Se lembram dessa época do download de arquivos? Nossa, faz algum tempinho. Inclusive, teve um serviço de download que apareceu aqui no Brasil, chamada Scute. Vocês se lembram do Scute? Vocês usaram o Scute? Qualquer pessoa se lembra. Não deu tempo, já acabou. Talvez, é o seguinte, o Scute dizia, olha, esse serviço é tão diferente que ele permite downloads ilimitados, que ficam sujeitos à manutenção da sua assinatura. Na medida em que você cancela o serviço, os seus downloads vão embora. E as pessoas diziam, isso é um absurdo. Se eu baixei a música para o meu computador, a música é minha. Como é que, cancelando o serviço, os arquivos se tornam inutilizáveis? Enfim, essa é uma mentalidade de 15 anos atrás. Porque hoje, você baixar a música para o seu computador, criar a sua biblioteca de arquivos, parece uma pessoa maníaco, compulsiva, obsessiva, possessiva, de ter a versão do arquivo no seu computador como uma ideia, dizendo assim, se a internet desaparecer, eu tenho tudo no meu computador. Gente, essa é uma noção que foi sendo superada. Eu, que sempre tentei ter pelo menos um serviço pago de acesso à música pela internet, para fazer certinho, eu era, na verdade sou, eu não cancelei ainda, não sei porquê, a minha conta no eMusic. O eMusic era um site americano, que inclusive não aceita brasileiros há oito anos, pelo menos, mas eu continuo lá porque, enfim, cliente de fidelidade. Então, lá no eMusic, por exemplo, tinha uma coisa super curiosa. Eles começaram a lançar um catálogo de CDs brasileiros, fiquei super contente. E aí, poxa, lançou esse CD de Chico Buarque, que é, inclusive, um disco famoso nas internets, que gera memes, enfim, inclusive, com Chico Buarque feliz, Chico Buarque triste. E aí falei, ah, que ótimo, lançou esse disco do Chico Buarque, vou baixar. E aí vinha lá um aviso, olha, desculpa, esse álbum não está disponível para download. Mas como assim? Vocês acabaram de anunciar com pompa e circunstância que estão lançando o catálogo de brasileiros. Eu sou brasileiro, quero baixar. Enfim, eu e Chico Buarque, inclusive a gente vive na mesma cidade, por que eu não posso baixar o disco? E aí dizia, olha, a gente lamenta, mas esse álbum não está disponível para download. No seu país, Brasil, alguns álbuns podem estar disponíveis dependendo dos acordos de direitos autorais, que é o problema que hoje enfrenta o Netflix, que é um serviço não de download, mas de streaming, em que você tem licenciamentos que vão ser geograficamente definidos de acordo com determinados países, de acordo com determinadas fronteiras, que é tudo que a internet impulsiona para que não aconteça. Muito bem, essa era a época do download. Apareceu a época do streaming, que é onde a gente está hoje, que todo mundo tem, conta no Spotify, conta em algum serviço de streaming, até o Spotify ganhar um rival, que é o Jay-Z, que apareceu com um serviço, que é o Tidal, que promete remunerar melhor os artistas do que os serviços de streaming que até então existiam, e permite também cópias de áudio de melhor fidelidade, enfim, com maior complexidade do que os serviços de streaming com o MP3 e afins acabam oferecendo. Pessoal, estou falando tudo isso para dizer o seguinte, tinha o CD, depois do CD, veio a pirataria desenfreada na internet, com os torrents e afins, depois as gravadoras demoraram uma década para entender como é que a internet funciona, e acharam que o momento ahá seria dizer download pago, e aí criaram sites de download pago, e aí o download pago tipo iTunes começou a ser corruído pelo streaming, com o Spotify e companhia, e agora o Spotify e companhia enfrentam uma nova onda, que é os sites de streaming que geram modelos diferentes de remuneração. Essa é uma breve história de 20 anos, e alguns de nós aqui que estão nessa sala são da época do CD, que tem dificuldade em entender ainda o streaming como é música que não é minha, e sim, eu tenho acesso a uma vasta biblioteca, mas nada disso é meu. Se um dia esse serviço sair do ar, o que acontece com as minhas playlists? O que acontece com a minha música? A noção aqui é entender que a noção de a música vai continuar, o que está caindo é o minha, é a noção de que eu tenho um repertório, eu tenho uma biblioteca sobre a qual eu tenho um controle, porque eu tenho a cópia física, do suporte. O mesmo vale para o livro. Todo mundo diz, ah, a internet vai matar os livros. E aí apareceu o Kindle dizendo negativo, a internet reinventa os livros, está aqui um novo suporte eletrônico para você ler livros. E aí aparece a Apple e diz, não, esse suporte da Amazon não é uma boa ideia, comprem o meu suporte, que é o iPad. E na discussão entre Kindle ou iPad, a gente vive uma guerra de padrões, em que o arquivo que você compra para o Kindle às vezes não funciona no iPad. Até que você chegou a um meio de campo, quer dizer o seguinte, não, vamos criar um app para iPad que é o app do Kindle, que é ótimo, mas não tem as mesmas funcionalidades que teria o Kindle como um todo. inclusive, há dois anos atrás, quem usa o app do Kindle para iPad sabe que o botão que te joga para dentro da loja da Amazon para você comprar foi tirado. Por quê? Por razões comerciais. Então, é muito legal a gente viver nesses anos 10 uma guerra de padrões que a gente vivia nos anos 80 com Betamax e VHS. É algo parecido do que a gente vive com iPad e Kindle. Tudo isso, pessoal, para dizer que a tecnologia muda e a gente vive esse fantástico mundo novo em que 20 anos parece pré-história, em que a gente, talvez alguns de nós se lembrem do primeiro CD que a gente comprou, do LP, enfim, eu me lembro dos discos que eu tinha, do Paralamas do Sucesso, enfim, do primeiro disco do RPM, enfim, é a minha fase. Cada um teve adolescência que merece. Enfim, nada contra, podia ser muito pior, se fôssemos adolescentes hoje em dia. Bom, enfim, tudo isso para dizer, gente, que existe uma autoridade da tecnologia e uma autoridade da legislação. Autoridade da legislação, vocês já viram com o Sérgio, artigo 28, artigo 29, qual é a regra do direito autoral? Que é a regra do peça-autorização para usar uma obra intelectual criada por terceiro. Isso vocês já viram com o Sérgio. É a regra que me diz que se eu tiver um LP do Roberto Carlos, e aqui é o slide em homenagem à minha mãe, toda apresentação eu faço uma homenagem ostensiva ou discreta à minha mãe. Essa é bem ostensiva. Então, eu tenho um disco do Roberto Carlos e eu tenho um tocador de MP3. Nossa, como esse slide envelheceu. E se eu quiser ripar o meu disco do Roberto Carlos e colocar para o meu iPod, enfim, o meu tocador de MP3, eu não posso. Eu não posso porque eu não tenho permissão para isso. Quando eu compro um CD numa loja de CD, não sei porque você faria isso, mas se você fizer, você não tem a autorização da gravadora, do artista, para ripar essas músicas e convertê-la para o formato digital. Você está convertendo essa música, você está reproduzindo essa música para um novo formato. Você não tem autorização para fazer isso. Então, esse é um momento em que, claramente, a gente tem um impasse entre o que diz a lei e o que diz tecnologia, o que permite a tecnologia. E o artigo 46.2, que o Sérgio falou, é um bom exemplo disso. Então, o meu ponto, e aí eu queria usar essa parte aqui nos 15 minutos finais da minha apresentação, é dizer como os direitos autorais devem potencializar um novo cenário. Ao invés de a gente viver esse momento em que você tem a lei de costas para a realidade, é importante perceber que essa não é uma fala contra direitos autorais. Me parece que o direito autoral vive, aqui usando a pegada psicanalítica que o Alain aqui colocou, os direitos autorais não podem ser um campo do direito em que toda vez que se fala deles, se fala de sua infração. Isso é um diagnóstico claro de que algo está errado. Em que toda vez que se fala de direitos autorais, se fala de pirataria. Ora, é como se falar de um campo do direito em que a única coisa que importa é a infração a esse direito. Então, na hora de criar uma agenda positiva aos direitos autorais, em que os direitos autorais compreendam as transformações da sociedade e possam empoderá-las. E é isso que a gente procura observar com o direito autoral que ofereça um acesso amplo, uma interatividade plúrima e uma colaboração estimulada. Como é que ele faz isso? Bom, ele faz percebendo que o direito autoral não pode fazer com uma lei no Brasil que progressivamente aparece nos catálogos, nos rankings, como uma das piores leis do mundo. Especialmente, a nossa lei no IP, o atleta, desapareceu como uma das piores leis do mundo pelo quesito educação, que isso é muito grave. Uma das piores notas que a nossa lei toma é em educação, o F, que toma de fail nessa parte, e em bibliotecas, como aponta o Alain também, porque, como vocês sabem, a nossa lei de direitos autorais atualmente não permite que você tenha a reprodução para fins de acervo, de manutenção para bibliotecas. Enfim, o que faz com que, se a obra está presente em um determinado formato, eu não posso digitalizá-la, porque eu preciso caçar a autorização do autor para digitalizar uma obra. Enfim, isso faz com que, do lado de uma lei super repressiva, eu tenha uma comunicação do direito autoral que só conta metade da história. Se você compra um DVD e coloca para tocar, a primeira tela que aparece é essa aqui. Não copie, senão o FBI vai aparecer na sua casa. O que é? Mesmo pirata. Mesmo pirata. o que é algo interessante de ser visto. E aí, ok, o que a mídia reporta sobre pirataria? Reporta que o ex-presidente Lula viu uma cópia pirata de dois filhos de Francisco. Inclusive, o mesmo presidente, enfim, que vai a público e diz, já baixou músicas na internet. Isso é interessante que até algum tempo atrás dizer que já baixou músicas na internet era automaticamente dizer que era música pirata. Enfim, o que não é necessariamente verdade. Enfim, embora no caso do presidente até era. Enfim, o que ele diz aqui que ele queria, olha que curioso, Tempo, né? Enfim, Atila, terrível. Diz ele, ó, uma delas, diz ele, era a viola enluarada que ele queria dar de presente para o Cid Gomes. Nossa, né? E aí, depois, ele queria dar uma música do Ailton Lido, famoso comedor de gilete maiúscula do Ceará. Enfim, por aí vai, para o Jacques Wagner. Interessante. Como as pessoas se reencontram em outros formatos, em outros momentos. E aqui, eu sempre gosto de mostrar, isso é um slide super antigo, eu uso, várias apresentações, mas eu tenho uma vinculação sentimental com ele. Que é o seguinte, é uma carta que o Kenneth Anderman, que trabalhou junto com o Secretário de Defesa do governo americano, mandou para o jornal Miami Herald, enfim, faz sentido, vai mandar uma mensagem sobre o Brasil, é bom mandar para o jornal de Miami. E que ele manda dizendo assim, olha, Bush, na época do governo Bush, você que vai ao Brasil, cuidado que o Brasil é um, olha lá, um membro proeminente do eixo do mal da propriedade intelectual. Enfim, se vocês sabiam que o Brasil fazia parte do eixo do mal de alguma coisa, pelo eixo não faz parte do mal, do eixo do mal da propriedade intelectual. Gente, isso é uma visão que precisa ser revista e que mostra que a tecnologia avança a passos rápidos, que a gente precisa entender como é que o direito se apropria das suas informações. O caso do Napster é um bom exemplo, o Sérgio Souto e o Wallace Lessig, o Lessig deu um parecer no caso do Napster, quando o Napster foi judicializado nos Estados Unidos nos anos 2000, que ele dizia o seguinte, toda vez em que o juiz se encontrar de frente de uma decisão que envolve uma nova tecnologia, ele vai fazer três testes. O primeiro teste é o seguinte, essa tecnologia só possibilita usos ilícitos ou não ela possibilita uso lícito? Ou seja, eu posso fazer uso ilícito dessa tecnologia? Era o caso do videocassete, enfim, acho que muitos de vocês sabem que o videocassete foi quase proibido nos Estados Unidos nos anos 80. Nós tivemos o videocassete porque uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1984 disse que o videocassete permitia várias práticas ilícitas, como copiar fita para fita. Alguns de vocês devem ter feito essa prática ilícita, quanto mais que era você copiar conteúdo de fita para fita. Era ótimo, demorava três horas, você ficava lá ligando um vídeo de cassete no outro, enfim, um inferno, dá para fazer. Era ilícito, mas dava trabalho. O ilícito hoje é mais fácil. E o Lessing diz, olha, assim como o videocassete possibilitava usos ilícitos, a internet e os sites de troca de arquivos também o fazem. Segundo teste, que é algo para quem é formado em direito, talvez seja melhor convertido para o direito brasileiro como princípio da proporcionalidade. ele diz, olha, existem meios menos gravosos de você consertar essa situação que não seja de tirar a tecnologia do ar? E terceiro, qual é a eficácia da medida de um juiz que manda tirar a tecnologia do ar? E eu uso o exemplo das redes peer-to-peer que eu reproduzo aqui. Quando o Napster saiu do ar em 2000, aconteceu o seguinte, o pessoal foi para o Audiobalaxy, os americanos foram para o Nutella, depois veio o Morpheus, em seguida veio o Casar, os brasileiros todos foram para lá. Quando o Casar ficou cheio de vírus, foi todo mundo para o Casar Light. Quando o Casar Light ficou estranho, americanos foram para o Broxers, brasileiros foram para o Mule, o pessoal do Software foi para o Dream Mule, depois veio o BitTorrent. E aí, quando veio o BitTorrent, vem Adelinha, Sapinho, Limão, Navio Pirata. Ou seja, a sequência de softwares para baixar, para ter acesso a conteúdos legais ou ilegais só aumentou. Tirar o Napster do ar não resolveu o problema. Então, eu preciso entender que a própria natureza da internet é uma natureza de abertura, é uma natureza de compartilhamento. Como reconduzir o direito para dentro de um ambiente de compartilhamento é a grande missão. E o Creative Commons faz esse papel, como o Sérgio colocou. E eu queria gastar os meus últimos 10 minutos dizendo o que está mudando. Minus de 10. E acesso, o que está mudando? Um acesso que conecta a lei à tecnologia são as licenças Creative Commons. o Sérgio já falou sobre isso, eu vou pular. Enfim, aqui são exemplos de como se usa Creative Commons no Flickr. Você pode, enfim, colocar as suas fotos. Inclusive, eu vou dizer, eu sou um amante da fotografia, mas não sou um especialista e publico minhas fotos sempre em Creative Commons no Flickr. e já tive foto inserida em algo que, enfim, desde revista de avião da companhia de aviação da Venezuela a guia... tá, vou ligar de ano. Até o guia Fromers, desculpa, Fromers, esse guia, que é um guia famoso de viagem na sua versão online e lá usou a minha foto dizendo, olha, a sua foto tem Creative Commons, a gente está fazendo uma versão em Pocket em Creative Commons. Posso usar a sua foto? Então, assim, você não já nem está me perguntando. Já está licenciado para, inclusive, para uso comercial. Usa, me dá o crédito, vou ficar muito feliz de poder, em toda palestra que eu der sobre esse assunto, falar, eu tenho fotos, olha, em guias turísticos profissionais, que incrível, está ótimo. Quando você vai me pagar 50 centavos de dólar, assim, não, é muito mais gratificante. Agora, isso é bom também desmistificar, não quer dizer que eu não possa ganhar dinheiro com licença Creative Commons. Podia. licenciar só para uso não comercial, e se você quiser fazer uso comercial, me procure, que a gente negocia. Não me era interessante nesse caso, mas acho que é bom também deixar isso aqui esclarecido. Aí, segue em slide sobre Creative Commons, quem usa Creative Commons, tinha a biblioteca do Superior Tribunal de Justiça, licenciado em Creative Commons, enfim, o ROIS online, enfim, que é um site que você já sabia que está acontecendo lá na Síria. O MIT usa, no seu site e nos seus cursos, uma licença Creative Commons adaptada, enfim, tudo isso mostra como um acesso que conecta a lei, a tecnologia. No segundo ponto, é acesso amplo, segundo ponto, interatividade plurima, uma interatividade que seja de um monte para muitos. Quando se pensa em interatividade, todo mundo pensa em software livre. Serginho Amadeus já falou para vocês sobre isso, aqui nesse evento, então não vou trabalhar tanto em software livre, mas queria dizer que a gente vive um momento hoje na internet que todo mundo fala que é o momento das redes sociais, e que por um lado, enfim, uma clara evidência disso, é o português ser a segunda língua mais falada no Twitter, enfim, que mostra como os brasileiros especialmente estão ocupando esse espaço de redes sociais. O Brasil tem um pouquinho mais de 100 milhões de internautas, 99% deles utilizam algum serviço de redes sociais, o Brasil é o segundo país que mais utiliza rede social depois dos Estados Unidos, e aí, além do Twitter, a gente tem o exemplo claro do Orkut, que foi uma rede social criada para o mundo, mas no final das contas só serviu para Brasil indiano, enfim, inclusive criando o grande termo que algo foi Orkutizado, que é o fato de que você tem uma grande massa de pessoas, especialmente da nova classe média, ingressando na internet e ali tomando esse espaço, criando essa grande expressão brasileira que é Orkutizar alguma coisa, que algo foi Orkutizado, você fala isso nas palestras do interior, ninguém entende nada, porque ninguém sabe o que é Orkut para frente de conversa, então você tem que explicar o que é Orkut, dizer que foi aquela rede social do Google que não deu certo antes do Google+, e aí o pessoal entende, mas que no Brasil foi um imenso sucesso. Bom, e aí pessoal, se a gente vive essa época do aplicativo, acho que vale dizer o seguinte, essa época é curiosa, porque rede social, o Hermano Viana tem um artigo brilhante, que ele diz que a rede social é como um jardim murado, é um jardim murado, porque é um ambiente no qual, se você quiser, você não precisa nem dar um passo fora, você passa todo o tempo da sua navegação navegando ali dentro da rede social, o que nos leva a uma série de discussões sobre privacidade de dados pessoais, que não é o tema da nossa fala de hoje, mas que é interessante a gente pensar nessa época das redes sociais, na época dos aplicativos, porque todo mundo diz que os jovens estão saindo do Facebook, então você vai ter ouvido essa fala, ah, os jovens estão abandonando o Facebook, e aqui esse gráfico nos Estados Unidos mostra realmente quem está no Facebook, quem está saindo do Facebook, as linhas, as colunas em azul claro, são, representam a faixa etária de quem estava no Facebook em 2011, a coluna em azul escuro, quem está no Facebook em janeiro de 2014, percebam como, quanto mais jovem você é, maior uma queda entre as duas colunas, quanto mais idade você tem, maior o ingresso de pessoas no Facebook, que mostra que o pessoal de 13 a 17, e de 18 a 24 anos está indo embora no Facebook, aí a pergunta que eu sempre faço em sala de aula, é, mas está indo embora para onde? As pessoas dizem, ah, é indo embora para o Instagram, os jovens estão todos no WhatsApp, aí a resposta que eu dou é a seguinte, aham, Instagram do Facebook, WhatsApp comprado pelo Facebook, no final das contas, os jovens estão deixando o Facebook para voltar ao Facebook, ou seja, a gente vive um momento em que esta rede social ampla, que é o Facebook, abraça grande parte de nossas experiências, e é uma experiência que não só se dá através, um, de rede social, dois, através de aplicativos. Essa cultura de aplicativos, gente, é um cenário interessante para a gente entender a aplicação dos direitos autorais, porque se por um lado aplicativos impulsionam toda uma cultura de inovação, uma inovação que pode ser proprietária, uma inovação que pode trabalhar com a lógica do compartilhamento, essa cultura de aplicativos talvez tenha, no Brasil, um dos principais exemplos que é o Easy Taxi, que permite que você entre num táxi e seja bombardeado com pessoas falando táxi, assim, a cada 30 segundos, que deve ser algo bom, enfim, já que isso aparece em todo o que é tipo de táxi. Para minha surpresa, uma vez eu entrei num táxi em Singapura, e quando eu entrei no táxi, começou, táxi, eu falei, nossa, eu estou tendo, assim, é o jet lag que está me afetando aqui, e eu perguntei que tá existindo, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu estou usando esse aplicativo super bom aqui em Singapura chamado Easy Taxi, como assim? Isso é um português brasileiro, e ele não sabia, e falei um pouquinho do aplicativo, ou seja, é interessante perceber que essa cultura de aplicativos expande a possibilidade de modelos de negócio, mas, é uma cultura que deve ser levada em conjunto com a ligação que nem sempre se faz, mas eu gostaria de fazer essa sinapse com vocês, que é a ideia que a gente vive hoje, um momento, de que todo mundo fala, está na moda falar isso, que é a cultura do compartilhamento, é o sharing economy. A cultura do compartilhamento é uma cultura essencialmente de confiança, e aí, os dois principais exemplos de cultura do compartilhamento são o Airbnb e o Uber. Vocês conhecem essas duas empresas? O Airbnb é aquela empresa que você aluga o seu quarto, o seu apartamento, enfim, para que pessoas passem ali pequenas temporadas. Em última instância, a cultura do Airbnb é uma cultura de confiança, porque não é um aluguel de um ano, é um aluguel em que o seu quarto, o seu apartamento vira um quarto de hotel. Então, em última instância, e a Wyatt fez essa matéria, a cultura do compartilhamento é essencialmente uma cultura da confiança, é um estranho no teu apartamento a cada três dias, e você sendo remunerado por isso. Ou seja, eu criei um modelo de negócio baseado em última instância em confiança. Você vai dizer, ah, é um estranho no meu apartamento, ok, e o Airbnb só cresce no Brasil, inclusive abriu em Cuba na semana passada, o que mostra como esta é uma empresa que cresce. Uma segunda empresa que cresce a olhos vistos é a Uber. A Uber é o Easy Taxi sem o táxi. A Uber é uma empresa em que você chama pelo seu celular um motorista privado para você, para te levar de um ponto a outro. Custa um pouquinho a mais do que um táxi, mas teoricamente você tem motoristas com o melhor treinamento e carros de um certo nível. Quem é que está chateado com isso? As cooperativas de táxi, que achavam que já tinha um problema suficiente com o Easy Taxi, e agora aparece esse aplicativo de motoristas privados. Qual é a lógica do Uber? Nós não somos uma empresa de motoristas privados, nós somos uma rede social de pessoas que dão carona umas para as outras e que incrementa a mobilidade nas cidades. A fala do Uber é no mínimo esperta. Quer dizer, olha, a gente não é táxi, a gente não quer se meter com táxi. A gente criou uma rede social de mobilidade urbana. Gente, dependendo da tese que você adote, acho interessante perceber duas coisas. Primeiro, como a tecnologia é altamente disruptiva. Há cinco anos atrás, você jamais ia imaginar que o teu celular ia chamar o táxi para você. E há dois anos atrás, você não ia imaginar que aparecer motorista privado é coisa de elite, é coisa de quem tem um pouco mais de recurso ou quem ocupa um cargo público e tem ali a sua disposição e normalmente um motorista. Mas, enfim, não é algo acessível a qualquer pessoa. Agora, todo mundo tem um smartphone e poder pagar 10% a mais do que um táxi, pode ter um motorista particular, vai te levar de um ponto a outro. Então, tecnologia altamente disruptiva e Uber, Easy Taxi, Airbnb, mostram isso. E nessa ideia de tecnologia de economia de compartilhamento, compartilhamento por quê? Sou eu compartilhando o meu quarto, sou eu compartilhando o meu carro. E aí, subitamente, os taxistas vão dizer mas, peraí, você não passou por todas as autorizações que o taxista passou. Eu tive um trabalho para ter esse meu táxi. Como é que você vem agora e invade o meu terreno? Bom, essa tecnologia, essa economia do compartilhamento da confiança, ela é tão expansiva que você pode, inclusive, hoje, contratar o seu próprio não motorista, não o seu quarto, mas o seu hacker. Então, tem esse site que é muito legal que é o Hackers List. Se você quiser um hacker para você, você pode contratar lá o seu serviço. Diz o que você quer e contrata o seu próprio hacker. Você vai dizer isso é ilícito? Pode ser. Tem gente aqui no Hackers List querendo hackear o sistema de lançamento de notas da sua universidade. Eu, como professor, me sinto pessoalmente ofendido. Enfim, com situações como essa. São alunos dizendo olha, tirando para baixo, essa é minha escola, essa aqui é a intranet, hackei isso aí, muda a minha nota. Isso é ilícito, eu realmente acho. Mas, Hackers, podem fazer outras coisas para você que não necessariamente sejam ilícitas. Enfim, podem fazer toda uma descrição de onde você aparece na internet, quem referencia seu nome na internet, como administrar isso numa chave de busca, enfim, dentre outras coisas. Ou, melhor ainda, sou uma empresa, quero saber se meu site é vulnerável. Contrato um hacker para tentar invadir o meu site. É para isso que servem os hackers de forma ilícita. E terminando mesmo. Na parte de colaboração, que é o meu último ponto, acesso, interatividade e colaboração, melhor exemplo, é a Wikipedia. Todo mundo conhece a Wikipedia, né? Isso é um site antigo que mostrava na Wikipedia que o primeiro ministro do Tony Blair ia pedir demissão, ia renunciar o cargo. Qualquer Wikipedia aqui, pessoal, para mostrar que colaboração está na essência dessa cultura da internet. Se você clicasse em... Todo mundo conhece a Wikipedia. Qualquer um pode criar um verbete, alterar um verbete. Se você clicasse em Tony Blair, você descobria que ele nasceu em Edimburgo. Clicar em Edimburgo, descobria que ele nascia que ele nasceu, era a cidade de Edimburgo que foi criada em 1492. 1492, que é o ano que Colombo chegou nas Américas. Colombo, que é um navegador. Navegador, que é um programa, claro. Programa, que pode ser um software, um programa de televisão, ou pode ser o nome de um CD de Lulio Santos. Ela se foi lançada em 2004, um bom CD. Enfim, logo depois de eu, meu nome, meu nome, eu, boa fase. Lulio Santos, que diz na Wikipedia, que é fã dos Beatles. Beatles, que é uma banda do Reino Unido. Reino Unido, que tinha como primeiro-ministro Tony Blair, que dizia na primeira parte da Wikipedia que ia renunciar. Ou seja, a gente fez uma pequena viagem rodonda pelo conhecimento através de expertises das mais diversas. Coisas que vocês talvez não soubessem, mas alguém sabe. E alguém contribuiu na internet para criar a Wikipedia. como você pode contribuir com a internet e criar uma lei, como aconteceu com o Marco Segura na internet, que foi criada através de colaboração da rede, foi encaminhada ao Congresso. O Congresso passou por várias deliberações, como essa, que é uma das minhas fotos favoritas do Marco Segura na internet, e que depois foi sancionada pela primeira Bonta Dilma, gerando ali a lei de 1965. Uma lei na qual o professor Sérgio Branco e eu participamos dessa criação dessa lei desde o início, quando nós estávamos na Fundação de Tudo Vargas, e lá criamos um centro de tecnologia e direito para trabalhar com esses assuntos, e vimos algo que era uma ideia virar uma lei federal, que é algo que nos enche de orgulho e que hoje é exemplo para a Itália, é exemplo para outros países que vão adotar o seu próprio Marco Civil e que levam a gente a levar essa experiência pelo mundo afora. Enfim, só deixo aqui links de textos que nós escrevemos sobre o Marco Civil da internet, nós hoje em dia, tanto eu como o Sérgio, estamos no ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, que é um think tank autônomo que nós criamos depois dessa nossa década de trabalho, que tem um convênio com a UERJ, mas não vinculado especialmente a UERJ, mas tem um convênio para pesquisas com a UERJ, e aí nós fazemos parte dessa rede chamada Global Network de Internet and Society Research Centers, que é uma rede de centros para estudar a internet, no qual o nosso instituto faz parte, junto com o Harvard, junto com o Yale, com o Turin, em que a gente estuda esses assuntos, e já que está falando de Turin, esse é o meu último ponto, Turin patrocinou um projeto chamado Comunia, que foi um projeto criado pela Comissão Europeia para discutir o domínio público digital, e nesse projeto que reuniu o Harvard, e eu e a gente, não como o Yale Pes, mas como visitantes, como observadores desse projeto, esse projeto Comunia criou o Manifesto do Domínio Público, e o Manifesto do Domínio Público é super interessante, porque ele coloca alguns pontos que se lembram muito bem a fala de Alain e a fala de Sérgio, a dizer o seguinte, domínio público pode ser um domínio público estrutural, que são aquelas obras que caíram no domínio público ou que ingressaram no domínio público, eu prefiro falar ingressar, que caíram, parece que elas foram rebaixadas, tipo o Botafogo, parece que elas estavam em uma posição melhor e aí viraram para essa situação, mas não se preocupem, isso vai mudar, enfim, o Botafogo voltará para a primeira divisão, temos certeza disso, assim como temos certeza que a Maite Proença também vai tirar a roupa caso o Botafogo, sabem disso, com essa promessa vinculada, Botafogo volta, a Maite Proença, enfim, é muito interessante se tudo isso vai acontecer, enfim, como se diz, vamos torcer, vamos cobrar, mas enfim, domínio público pode ser, estrutural, daquelas obras que ingressaram no domínio público depois de 70 anos, na sua obra, ou as obras que nunca foram protegidas pelo direito autoral, mas o domínio público pode ser funcional, funcional no sentido de que são obras em que o próprio autor dedica o domínio público ou cria sistemas de compartilhamento, acesso, interatividade, que permitem maior liberdade e maior esclarecimento sobre o que o usuário pode fazer com essa obra, e aí que se endereçam as recomendações desse manifesto de domínio público e uma delas diz inclusive que o que está em domínio público deve permanecer em domínio público inclusive no meio digital, porque um dos perigos do REIA, um dos perigos da educação aberta é dizer que uma vez que eu crio algo na internet, a digitalização desta obra cria um novo direito autoral sobre a obra, que é uma maluquice em você criar obras em domínio público só porque eu criei um e-book do Pequeno Príncipe aí subitamente Pequeno Príncipe não está mais no domínio público não, Pequeno Príncipe está em domínio público inclusive entrou no e-book esse ano então é uma obra que eu posso criar um e-book se eu assim quiser claro, eu não posso dizer que fui eu que escrevi mas eu posso criar um e-book essa é uma das recunerações do Comuna desse projeto da Comissão Europeia que foi super interessante e é algo que inclusive e ele adotou pelo seu catálogo de arte e isso é super interessante e eu tenho museus belíssimos uma biblioteca que não preciso nem dizer e eu lançou há três anos atrás um ponto super interessante que é dizer olha, tudo que está nos nossos acervos nós estamos digitalizando e licenciando em formato aberto então você pode pegar fotos com essa foto da foto do zebra dos museus de Yale e reutilizar nos seus trabalhos contanto que você dê a indicação que você retirou isso do acervo de Yale sem marca d'água sem restrição enfim uma forma em que você acaba impulsionando a utilização do acervo da universidade de forma a trabalhar com direitos autorais isso não é contra o direito autoral ou pelo contrário isso é construído em cima dos direitos autorais um direito autoral que permite acesso amplo de atividade mínima e colaboração estimulada bom então era sobre isso que eu queria falar hoje desculpa se eu não ouvi um pouquinho na minha fala mas era esse meio de campo entre direito autoral tecnologia proteção acesso abertura e interesse público bom aí fica então o endereço nessa página no facebook do ITS que é do nosso instituto onde a gente leva a frente essas iniciativas o ITS é um dos representantes do Creative Commons no Brasil e nós trabalhamos com questões de direitos autorais acesso aberto enfim há mais de uma década e deixo aí meu e-mail também para contato caso dúvidas enfim biografia coisas do gênero eu fico às ordens ok gente obrigadíssimo